A polícia militar de Presidente Mendes conduziu aqui a delegacia de polícia um rapaz de 34 anos o mesmo é acusado de ter subtraído aí um celular da cabine de um caminhão que estava estacionado em um posto de combustível Eu mentia ali no posto aí que eu estava desesperado, queria ligar para a minha família e ninguém ajudava eu pedia para ninguém, pedia uma ligação e ninguém me ajudava daí eu venho comentar esse furto aí desesperado porque eu não gosto de fazer essas coisas essas coisas não levam a lugar nenhum, leva esse tipo de coisa aí ó vim para a cadeia e ficar presa aí agora já vai até atrasar nossas caminhadas e ir embora para Curitiba porque eu sou de lá, entendeu? eu estou vindo da casa da minha mãe porque tem 34 anos que eu não via minha mãe e agora eu fui ver minha mãe, daí eu tinha meu telefone, o cara roubou meu telefone estou até com os documentos dele aí e por isso até eu também vou fazer uma queixa disso aí, entendeu? para ver se eles conseguem recuperar meu telefone também porque eu estou desesperado para falar com a minha família e a minha família não sabe se eu estou bem ou não, já tem quatro dias já que eu perdi esse telefone e eu queria muito falar foi no desespero então que você acabou cometendo o furto? foi no desespero, foi mesmo, graças a Deus porque se eu tivesse que cometer alguma coisa, eu já tinha cometido lá para trás já, entendeu? e eu não gosto de fazer essas coisas foi na hora do desespero, igual o seu agente falou você não sabia que tinha câmera aqui? eu falei na hora nem vi, nem nem vi nada disso eu só queria saber de fazer uma ligação só suspeita dele ter praticado um furto de celular aqui na BR-3004, no posto Trevão ele disse que pegou esse aparelho de celular enquanto uma senhora que é motorista de um caminhão no momento que ela foi no banheiro, ele aproveitou e foi lá e efetuou o furto desse celular então o frentista do posto ali nos comunicou nós deslocamos na BR-3004, aqui no sentido Cacoal aproximadamente aí uns 15 quilômetros e logramos êxito em encontrar o suspeito e com ele estava o aparelho celular essas pessoas são daqui do estado mesmo? não, eles dizem que estão viajando aí segundo eles saíram de Roraima e estão indo destino ao estado do Paraná o viajante foi identificado como sendo José Carlos Puleza, de 34 anos após o preenchimento da ocorrência o mesmo foi entregue para o plantonista da delegacia de polícia de Presidente Metz onde será adotado as medidas necessárias com as imagens de Alex Luciano Marquinhos Nery para o jornalismo da Rede TV